Especialista em meteorologia. Observa os fenômenos meteorológicos fazendo previsões para os pilotos de aeronaves nacionais ou internacionais. As condições meteorológicas das rotas e dos aeródromos. Trabalha em órgãos de proteção ao voo nos diversos aeródromos do país. Trabalhando com meteorologia na aeronáutica, existe um leque de opções que nós podemos seguir. A gente pode trabalhar com estações que fazem observações à superfície. Podemos optar por estações que trabalham com observações na atmosfera mais elevada. Trabalhar com vigilância meteorológica, que é a parte mais integrada ao controle de tráfego aéreo. Ou, como no meu caso, trabalhar no Centro Nacional de Meteorologia Aeronáutica.